A CIDADE NO BRASIL 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 ACTIZADE NO BRASIL ACTIZADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu quero ver você gravar bem bonitoacional, certo? Bem bonito! O que diz a amor? É umenser Eu não quero mais viver Longe da tua presença, meu Senhor Eu te quero lutar Lutar o mundo de tudo De quanto eu era feliz Sentia a tua presença Na minha mãe e no seu jardim Te encontravam todo dia Mas me perdi, Senhor, pra me arrepender Fiquei andar sozinho pra demorar E essa vida foi só ilusão Me perdi, Senhor, mas hoje te derrubo o coração Arrependido, Senhor, meu Deus Quero lutar, Senhor, para os teus rios Lutar, Senhor, Senhor, Senhor Me molha, me lava Me ensina Me liga Me ati Outra vez No meu coração No meu coração Me molha Me lava Me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Outra vez No meu coração Me liga 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 Obrigado.